Yeah, 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 yeah Happy birthday, baby Happy birthday, baby Para, para, pês E que completes muitos mais E que completes muitos mais Para, para, pês Que tenhas muito amor, muita saúde e paz E o money Are you 20? Are you 30? Are you 40? Se é depois disso já não se conta, então Happy birthday, baby Então, fuga, fuga Já chegou teu dia E hoje é só good vibes Veste e alegria Todos te amamos Baby, girl, confia Teus pais não se dormirão Fizeram magia Que és tu Brilha porque hoje é teu day Yeah, we gonna celebrate Faz o que quiseres, baby Uh, acredita em ti mesmo As bênçãos já ontem vim com o tempo Hoje é só brindar HAPPY BIRTHDAY, BABY HAPPY BIRTHDAY, BABY Para, para, pês E que completes muitos mais E que completes muitos mais Para, para, pês Que tenhas muito amor, muita saúde e paz E o money Are you 20? Are you 30? Are you 40? Se é depois disso já não se conta, então HAPPY BIRTHDAY, BABY HAPPY BIRTHDAY, BABY HAPPY BIRTHDAY, BABY